E1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Mergórios manifestado. Elevação por apoio 70% não regressivo. Atenção Etnia Solares, projetor de iniciação apontado para movimento Amunahá-Ramihá. Sustentação iniciada, 79% não regressivo. Primeiros estágios de intensas liberações de buffers iniciada. Intensiva em zonas específicas, 74% não regressivo. Reverberação Terranos através de cantos celestes, 82% não regressivo. Amunahá-Ramihá manifestados. Ancoragem de projetores iniciada, 82% não regressivo. Armadilhas midi em ilha magnética em desconstrução. Balaios são ampliados, à medida que sustentação apropriada garante reverberação. Passagens para interior limpas. Outras aberturas em avaliações para futuras liberações. Atenção Hermitá, sutilizações superiores em andamento. Catarse de momento para reconstruções. Aproximação de guardiões dos tesouros, eminente. Temporariamente, fim da transmissão. Play de zoom, sincronizando estrelas para frequência. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto